Hoje vou chegar em casa Quero um fogo de amor Vou gemer sem sentir dor Te amar assim Hoje vou ser atrevido Fera solta um bandido Do seu amor Hoje vou ser provocante O mais filho dos amantes Te amar assim 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 Hoje vou chegar em casa Coração queimando em braça Dentro de mim Vou te amar de qualquer jeito Te prender dentro do peito Te amar assim Hoje vou ser seu apego Sua busca é um desespero Do seu amor Do seu amor Te amar assim 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 Amar Assim